No vídeo de hoje eu vou levar você para conhecer as principais tendências em calçados e acessórios agora para o inverno 2023. Estamos aqui em Gramado, na Feira Zero Grau, uma das principais feiras do ramo calçadista do país. E eu confesso que é uma das minhas preferidas, viu gente, por alguns motivos. Primeiro, que você tem todas as principais marcas de calçados do país em uma única feira. Segundo, uma excelente oportunidade para fechar grandes negócios. E terceiro, que Gramado é essa cidade lindíssima, com diversas opções de turismo para toda a família. E nessa época do ano, a cidade está ainda mais linda, porque é o Natal Luz. Mas vamos lá dentro da feira para vocês verem as principais tendências. E atenção, você é lojista, viu? E você que é cliente final, assim como eu. Porque nesse vídeo a gente vai ver todas aquelas tendências de passarelas internacionais. E que marcas nacionais já estão investindo. Bora lá! E a Berta, que é idealizadora de todo esse sonho. Berta, conta um pouco pra gente como começou toda essa ideia da feira aqui em Gramado. E qual a expectativa para essa Zero Grau? Primeiramente, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Então a gente está muito contente com a Zero Grau, a 12ª edição. São mais de 300 importadores, mais de 1.500 marcas. Mais de 25 países estão presentes aqui através dos compradores internacionais. Tudo que está sendo lançado em moda para outono e inverno, a gente olha aqui que está arrasando. E já te digo que a Cowboy Boots, quem não tiver, vai estar por fora. A tal da bota western, né gente? Que eu adoro. Eu sou fã de bota, Betá. E você, qual é o calçado que mais te fascina? E você bateu o olho e já quer comprar. Eu vou te falar, pra mim o que mais me fascina é o conforto. Eu não vou pelo que é o mais bonito, porque meu pé não é dos melhores, tem alguns probleminhas. Então, conforto. Se eu conseguir um sapato com conforto, qualidade, design, aí eu sou a mulher mais feliz do mundo. E olha, eu vi que tem muito calçado com conforto e eu vou mostrar pra vocês. Isso aí, porque conforto é tudo, né? Nada, tu tá com um sapato que tá doendo o teu pé, eu acho muito ruim, mas acho lindo. Salto alto, deixa a mulher linda, maravilhosa, mas pra mim conforto é tudo. Aliás, já vamos mostrar o tilt, olha o lookinho dela que poderosa, com confe style, com esse mocassim, ficou excelente. Já eu, olha aqui, gosto de um conforto, mas um salto também me fascina. Ah, mas fica lindo, tudo de bom. Isso que é importante, tem gosto pra tudo, tem moda pra tudo e eu acho que tu vai concordar comigo. Moda pra mim é aquilo que tu te sente bem, não é porque é a tendência que tu vai ter que usar. Isso, ao menos eu acho, mas tu que entende muito mais do que eu. É isso, é uma extensão da nossa essência, do nosso caráter. Beta, muito obrigada. Vamos fazer um tour aqui e mostrar todas as principais tendências pra você, lojista, e você, comprador final. Muito obrigada e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As tendências das últimas semanas de moda também se estendem, é claro, aos calçados. Então nós veremos, pra esse inverno 2023, muito metalizado, texturas e formatos super diferenciados. O metalizado, gente, chega com esse ar chique, porém futurista. E se você apostou naquela tendência barbicore da última temporada, pode colocar pra jogo porque ela continua no nosso inverno 2023. Ah, e a estrutura dos sapatos chega com esse salto e solados bem expressivos. Uma tchauciboot com solado colorido ou com cores contrastantes. O salto flare, que é esse salto taça, metalizado, meia pata e a presença do tratorado. A moda calçadista também é muito democrática e conta, assim, com diversas opções confortáveis, que atendem todas as idades e todos os estilos. E aqui eu vou te dar algumas opções pra você procurar no quesito tecnologia em calçado na hora de escolher o seu. Reflexense, são palmilhas que massageiam os pés e ativam circulação sanguínea, ativando pontos importantes da reflexologia presentes em linhas específicas para quem possui diabetes e esporão. Tem também os cabedais macios e flexíveis, como Knife, tecidos e elásticos com menos costuras internas. Esses recursos facilitam em muito a transpiração e acomodam bem os pés em casos de inchaço. Tem também o forro antibacteriano e a tecnologia Emana, que emite raios infravermelhos longos, estimulando a microcirculação sanguínea e implementada no DNA do fio, eficaz mesmo após a lavagem do calçado. As fibras naturais continuam com tudo e essa ideia de palha acaba migrando da ideia praiana e invade as ruas. Toda ideia mais urbana. Então, uma clutch como essa, você consegue facilmente usar em qualquer evento, seja um jantar mais elegante, seja um casamento ou mesmo no seu dia a dia com uma calça jeans. Um detalhe bem importante é que, mesmo sendo inverno aqui no Brasil, tem alguns dias que são bem quentes. Sem contar que tem algumas cidades que é verão o ano todo. Então, essa coleção da Beira Rio tá bem interessante porque tem a sendal boot e também aquele escarpão mais aberto. E que é ideal pra você que mora numa cidade mais quente, porque esse calçado tem o cabedal mais aberto e tira as lágrimas, o que deixa o visual bem interessante. Não é mais o futuro que é o futuro que é o futuro. Não é o futuro que é feminino, é o presente mesmo, gente. Convenhamos que quanto assunto é calçado, a gente já pira, né? Agora, quando é calçado, invernal e botas, meus amores, se eu falar pra vocês as botas incríveis que eu estou observando aqui na zero grau, vocês não vão entender. Eu já quero usar amanhã. E assim, tem de tudo. Desde bota over the knee com aquele salto meia pata, uma inspiração valentino, a esse estilo de botas mais confortáveis. Lembrando o tênis mesmo, a ideia da socks boot. Esse tecido confortabilíssimo, que você consegue aí passar o dia inteiro com o mesmo calçado. E é claro que a bota western, né? Que é essa interferência desse estilo borrochique, algo mais cowboy, de fato, que invadiu as passarelas internacionais. Mas eu quero mostrar pra vocês, olha só, essa ideia de colocar a bota meia pata em cores diferenciadas, que é esse pink, o barbicore que veio pra ficar. Seja barbicore, seja pink valentino, é uma tendência que muitas influenciadoras digitais e famosas do mundo todo estão apostando. E aqui na zero grau a gente encontra diversas opções para as crianças também. E eu como mãe, eu tenho algumas dicas pra ajudar você a escolher o calçado ideal pro seu filho. Aqui na Clean, eles desenvolveram um calçado, olha que interessante, voltado para crianças com daltonismo, gente. Claro que é para todas as crianças, mas essa ideia de ter a escrita da cor, olha só, em inglês inclusive, pra facilitar, né? Pra criança conseguir aí identificar a cor do seu calçado. Outro ponto que me chamou muito a atenção, que a gente já tinha visto na última temporada, é essa ideia do calçado que a criança customiza. Esse agora é uma nova versão de cano alto e ela pode ir rasgando, olha isso. E vai aparecendo aqui a corzinha do calçado na parte de dentro. Vem cá que tem outras opções incríveis que me chamaram muita atenção. Aqui, olha, a gente tem toda essa parte ecológica, que é o Eco Clean, que já é sucesso absoluto faz um tempo. E eu acho sensacional, porque é todo refeito, sabe? Com fibras naturais de reciclagem. Os pequenos têm que, desde cedo, gente, entender que é bacana usar a moda a seu favor, mas é possível você usar a moda e não ser prejudicial ao meio ambiente. E por isso que eu estou aqui na Zero Grau para trazer para vocês essas tendências em primeira mão, com muita consciência e, claro, ajudando as crianças também a terem sempre esse pensamento no futuro, nos próximos que virão. Aqui na BR Esportes tem várias opções também de calçados para os homens, né, gente? Nós mulheres amamos calçados, mas a gente sabe que homem também é preciso. Não adianta nada você estar com um look maravilhoso e o seu parceiro, o seu marido, o seu namorado, o seu crush não estar na estica, bem vestido. O que eu achei bem interessante é que, além de prezar pelo conforto, aqui na Feira Zero Grau a gente observou algumas tendências, como botas masculinas, solados, tratorados, toda essa parte com cores neutras a cores vibrantes para homens também. Então, quem gosta desse calçado estilo slider para usar com meia agora para o inverno, é uma tendência que veio para ficar. Gente, essa feira surpreende a cada ano. Olha o tanto de pessoas que estão aqui comprando. É um mercado gigantesco que movimenta tanto empreendedores, grandes, médios e pequenos empresários, e claro, Sebraide, são diversas prefeituras que investem aqui para conseguir fazer um produto de qualidade e chegar aí, ó, até a sua casa. E é muito interessante ver que Gramado acolhe os lojistas, acolhe turistas e acolhe essas empresas que estão aqui se esforçando e exportando produtos de qualidade, levando aqui os nossos calçados brasileiros para todo o mundo. Eu quero saber de você, quais de todas essas tendências que eu mostrei para você, você mais se identifica? Qual é aquele produto que você quer ver aí na boutique, na sua cidade? Então, lembre-se de dar uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, porque eu vou deixar todas as marcas que participaram da Feira Zero Grau, e melhor ainda, deixar o link da Mercator, porque lá, se você é lojista, você consegue garantir o seu lugar na próxima edição, seja da SIC ou da Zero Grau. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Um beijo no seu coração e até o próximo.